Moradores de Paracatu de Baixo aprovaram ontem o projeto urbanístico apresentado pela Fundação Renova. Esse é mais um passo para a reconstrução do subdistrito que foi atingido pela lama da Samarco. A planta foi apresentada para 95 famílias que estavam na Assembleia. O reassentamento será construído no terreno Lucila, localizado a 5 quilômetros da antiga Paracatu. A distribuição das ruas e das quadras foi definida a partir de proposta apresentada e discutida com a comunidade. Eu estou sentindo aliviado, que essa noite eu nem dormi, pensando nessa votação. E graças a Deus, foi trabalho que a gente tivesse de três anos, foi reconhecido hoje com 97% de aprovação pela comunidade do novo projeto. Agora a equipe de engenharia da Fundação Renova vai começar o detalhamento do projeto. Que compõe a documentação necessária para o licenciamento ambiental e urbanístico. Será preciso também alteração do plano diretor de Mariana, para que seja feito o parcelamento do solo. Esse projeto é um projeto conceitual, então nós precisamos de aprovações de projeto de lei. Depois nós vamos fazer o projeto conceitual, o projeto básico, o projeto detalhado. Dar entrada no licenciamento. Começar também, definir com as famílias, como eu disse, de forma participativa, metodologia dos desenhos. Que agora as famílias também vão fazer as casas, os projetos individuais. E podemos também, já demos entrada até na prefeitura, na solicitação de dispensa de licenciamento. Para começar o canteiro de obras, se possível ainda esse ano. Para quando as empresas, que tudo estiver pronto, com todas as aprovações e a gente tiver o alvará, a empresa já chegue também e possa começar as obras. O reassentamento deverá preservar ao máximo o modo de vida do subdistrito atingido pela barragem de Fundal. Na tragédia que aconteceu em novembro de 2015, cerca de 50 casas foram destruídas pela enxurrada de lama. Foi uma vitória, porque até então todo mundo falava, Paracatu está atrasado, Paracatu está atrasado. Mas a gente trabalhou muito com o pé no chão, sabendo aonde que a gente queria chegar. E essa hora a gente esperou com paciência, sofremos demais da conta. Mas aí está o povo. O povo, quando quer unir, quando quer aprender e quando quer ter resistência, o trabalho é belíssimo.